Mas o mais grave, anteontem houve um saque no supermercado Carrefour. Deixa eu ver a imagem do saque de anteontem no supermercado Carrefour. Olha lá, os caras entram para roubar comida e no fim pegam a TV 70 polegadas, sei lá o quê. Isso é crime, isso é crime. Mas é crime também deixar o povo passar fome. Um auxílio de 250 reais é um crime. Você dá um auxílio de 250 reais. Ninguém vai incentivar o sujeito a entrar em mercado, a roubar o mercado, mesmo que quem está levando televisão não está querendo comer. A não ser que seja para vender a televisão para comer, mas isso é crime. E a polícia vai ter que impedir. Agora há pouco no Extra, essa cena se repetiu. A gente está sentado num barril de pólvora. Esse é o circuito e parece que muita gente entrou para saquear. Não foi só um saque, foi um arrastão misturado com saque, roubo e tudo mais. O Guedes está comigo aqui, a situação começa a ficar cada vez mais complicada. À medida que o povo morre de fome, cada vez mais a situação se complica. Não, comandante Guedes? Boa tarde, Gatena. Boa tarde a todos que assistem o Brasil Urgente. A Polícia Militar trabalhando bastante. Nós recebemos esse chamado de um roubo a um mercado na região de Itabuão. A Polícia Militar rapidamente foi até o local. Cerca de 20 divinos, segundo as informações iniciais, entraram no estabelecimento. Porém, eu tenho informação que ao menos seis foram detidos e outros, mais três, estão sendo averiguados na possível participação desse crime, Gatena. É uma informação, o comando da Polícia Militar, a Polícia Militar toda tem reforçado o policiamento e vai reforçar ainda mais nos estabelecimentos comerciais, nos supermercados, para que evite crimes semelhantes da Câmara. Olha, a gente entende que o povo está faminto. A gente entende que esse auxílio emergencial é uma porcaria. R$ 250 não alimenta ninguém. Mas saques não vão resolver a situação do povo. E você está cometendo crime. Você saqueando está cometendo crime. Ah, mas o mercado também está cometendo crime, cobrando o que cobra. Também acho que é um assalto, que estão cobrando, por exemplo, de alimentos da cesta básica. Mas não justifica você cometer crimes. A maioria dos brasileiros, e tem muita gente passando fome, desempregada, a maioria dos brasileiros faz das tripas coração e não vai roubar. Vai tentar conseguir trabalho, vai tentar conseguir comida de uma forma decente e honesta. No meio desses brasileiros famintos, muitos bandidos vão se aproveitar e vão fazer da situação da segurança pública do Brasil, que já é ruim, misturada com a situação econômica, uma bomba relógio que não vale a pena a gente deixar explodir, porque a boiada quando estoura ninguém segura. E a polícia não pode permitir que os mercados sejam saqueados. Mas também a gente pede, pelo amor de Deus, para esses donos de mercado, se não houver nenhum controle por parte dos governos, ou federal, ou estaduais, na comida do preço básico, da cesta básica, que os donos de mercado se reúnam e tentem, pelo menos, controlar os alimentos da cesta básica para alimentar o povo brasileiro que morre de fome. Nada justifica um crime, nada justifica o que nós vemos aí. Mas o povo faminto perde as estribeiras. E aí o bandido se aproveita e entra no meio do povo faminto, vira uma tuba que você não sabe quem é o trabalhador que está faminto querendo roubar o mercado para levar comida para casa. Isso é crime famérico. Roubar para comer. E o bandido que está ali para saquear. Você entendeu como é que é a história? Agora vira uma coisa só e a polícia não pode permitir que isso aconteça. Mas, infelizmente, a situação no Brasil é catastrófica. Guedes, ninguém ferido, pelo menos aí no Tabal da Serra, desse mercado extra, né, Guedes? A polícia militar não tem essa informação, nós acreditamos que não, né, eu estou fazendo contato com os policiais militares, mas a informação é essa, né, seriam cerca de 20 indivíduos, a polícia militar conseguiu já deter seis, eu tenho a informação que mais de três estão sendo averiguados pela participação do crime e ainda nós realizamos buscas em toda a região, há outras viaturas aí pelas proximidades tentando identificar e localizar todos os criminosos que participaram desse site aí da Tena. Nesse dia triste para a polícia militar, né, como desde ontem, né, com o falecimento do Major Olímpico, mas a polícia militar segue firme, trabalhando bastante e, como eu disse, nós vamos reforçar o policiamento, reforçar todo o trabalho da polícia militar para dar segurança e garantia nos estabelecimentos que estão funcionando da Tena. Obrigado. Obrigado.